Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Mas agora, tipo assim, os caras vão ter que acordar, né, mano? Quem tá jogando mal aí vai ter que... Ou joga bem, ou desempenha, ou já era, velho. Mas já não é assim? Já é assim. O competitivo é pra ser assim, não? É, mas não tá tanto, né? Mas... Como tá com dias... Mas não vai mudar tanto. Tá ligado? Não tem medo de cair. Mas vai tá assim, igual. Não vai ter time que vai cair. Uma vaga só vai disputar pra cair. E vai ser o mesmo time sempre, entendeu? Mas vão ser menos quatro times no CBLOL, certo? Vão ser seis times no CBLOL só. Menos três, com certeza. Menos três, com certeza. Pode ser sete times no CBLOL, um LLA. Vai ser provavelmente isso. Sete do CBLOL, um LLA. Então aí já é quinze jogadores no CBLOL. Aham. Só aí já é quinze. Contando com o Akkad... O Akkad não vai... O Akkad não vai de ralo, eu acho. Também. Usa sua influência, Azul. Obrigado, velho. Não tem esse poder. Oh, God. E o CBLOL, o nome vai acabar, né? Provavelmente. Não pode mais falar CBLOL, tá? Ah, não pode? Não pode mais. Agora é Conferência Sul. Conferência Sul e Conferência Norte. Doce do ano. É. Não pode é foda. Não pode. É Conferência Sul e Conferência Norte. Põe, essa notícia me abalou. Cara, mas eu acho que, tipo assim, é... Vai, as regiões... Muitas regiões minor já acabou, né, mano? Então... Se eles conseguirem manter um... Mais anos, né? Em atividade. O tipo de coisa vai acontecer, né? Continua com esse show. Tá demais. Mas, amigão... Tu consegue enxergar um ponto positivo em que isso dê muito certo e tu goste? É que dê muito certo? É. Não. Eu não enxergo um ponto muito bom, não. Não vai? Eu não acho que vai mudar tanto, assim, né? Vai piorar um pouco pra nós, né? Menos brasileiros, sei o que lá. Eu acho que... De nível, de nível... Não, a gente vai jogar. Mas duas vezes no ano. Duas vezes no ano. Então... É só isso que eu vejo, mas o resto é... É pontos negativos, né, velho? Resumindo, a gente vai ter que ser obrigado a assistir LCS agora, porque... A gente vai ter que jogar um campeonato com eles. Pra ir pro Mundial, MSI, sei lá. Eu tô curioso pra essa partida. Eu acho que é como eu falei. A Laude tá numa situação onde eles estão um bocado contra a parede. É uma situação... É, eles estão obrigando os brasileiros a assistir. Tu como brasileiro vai assistir Conferência do Norte? Pô, vou ter que assistir, né? Por que vai ter que? Pô, e se um robôitinho for pra lá? Vamos ter que assistir. Não, mas... E se não tiver? Ah, se tiver... Se manter a mesma coisa? É, se for os mesmos jogadores. Não, eu não pretendo assistir, não, cara. E se o Rote for? Pô, se algum jogador que eu gosto for, eu assisto o time que for, né? O time que ele for. Mas se não tiver ninguém, nenhum brasileiro lá, eu não pretendo assistir, não. Não é a mais incrível, né? É, Xelistar. Mas você ainda, assim, tem um follow-up muito bom que vem junto. Teve grana. Queria, queria. Galo, modera, velho. É, o Takeshi falou pra todo mundo se acalmar, não vai mudar nada. Mudar vai, pô. Não tem como ter calma, não. Ele tá passando pano, Tiga. Na verdade, é. É difícil, né? Se acalmar, pô. Recast, Absold, Ilha das Vendas, Shograna, Takeshi, Leon Budget, Recast, TV Grana, Cara, mas isso eu acho quente, ó. Vai mudar que os pro-players não vão mais ser acomodados. Bora lutar pelo trabalho ou vão de Enem? Aí que tá. Eles já lutam pelo trabalho, só que eles são ruins. Cara, isso. Eu adoro isso que a galera acha, tipo assim, ah, os players da fúria não se dedicam, os players da luz não se dedicam. Não, se dedicam, mas é ruim. Eles acham que só porque é ruim não se dedica, mas não tá relacionado isso. Pode se dedicar, pode tentar o seu melhor e mesmo assim não ser bom ainda, mano. E vai continuar a mesma merda. É, é, é. A Liberty tá 0-4. Não tem mais. Acabou não se dedica, não treina. Não vê vó? De vê. Mas são ruins, não tem o que fazer. Não é à toa que nem o BR foi para lá. Pô, é doideira, né? Igual o BRTT falou. Eu acho que ele falou que chega a 10 e sai, tipo, 9, 10, assim, velho. Não tem mais o que fazer, velho. Mano, TV Zuxo, o cara... O cara da NBB não se dedica tanto quanto um Curry, um Lebron, um Tatum. Não se dedica. Um Kevin Durant. Se dedica, mas não é o mesmo nível dos caras. Não tem o que fazer, tá ligado? Tá. Tá. O que pode acontecer é que os caras não estão sabendo usar o tempo. Estão se dedicando da forma errada. Concordo. Mas daí não tem o que fazer. A gente não tem conhecimento suficiente igual aos caras, tá ligado? Exatamente. Então, foi o que eu falei, galera. Ah, é agora que vai cortar para menos time. Os jogadores não vão se acomodar e vão dedicar mais. Beleza. O nível vai ser igual, tá ligado? A dedicação existe. O foco existe. E não é continuar ruim. Tipo, acabou uma fúria e a Libertz. Não são os piores times. E a Luz também. Os quatro piores times. Eu tenho certeza que todos os players desses quatro times se dedicam. E querem fazer acontecer e querem ganhar. Só que não é fácil assim, tá ligado? Não é só dedicar e é bom. Acabou. Tá todo mundo fazendo o mesmo, né? Os outros 10 times. Ah, a Laude vai lá para fora e apanha para o Vietnã. Ah, não se dedica. Não, eles se dedicam. Eles tentam. Eles treinam. Só que são ruins no nível internacional. Não sei de falar fatos. O Linhas tá jogando. Não tem mais o que falar, né? O Linhas enche o tanque aí de Itanol, vai, irmão? Vai. Tá falando muito, velho. O mundo dá risada, TV de Itanol. Tadinho, velho. Tadinho. Se a Camila consegue uma vantagem muito grande, o Atrof já não utiliza mais a rota. O Zeca tá respeitando, né? A vantagem, assim, a vantagem, a, 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 a vez da wave e a do Gutt. Zequinhas. Pra ele. Então, com o Zeca, daqui ele já tá na desvantagem dos meninos. Gutt tem esse dano real também. Tem um pouco mais de estudo também nessa troca. Lá vem a Laude com esses drafts. Ó, TV Azul, só pra você ter ideia. Sparkey mandou um real e cinquenta centavos. Vamos para o LivePix. Absor, você tem noção que já que o Kibblol vai acabar, ninguém nunca vai passar os cinco títulos da Intis no Kibblol. Ué, a Laude pode empatar, né? Só pra você ter uma ideia. O Deft treinava todo dia, chegava e jogava solo kill até cinco da manhã. Acordava meio dia e ia treinar. Ele mesmo falou na live dele. Beleza, mas tu acha que o I.U. não faz isso? O Netuno não faz isso? O Trigo não faz isso? Eles fazem. Eles fazem. O TT não faz isso? Fazem. Fazem. E o nível da região ainda é baixo. O C.E.L. não faz isso? Fazia. Ransante não faz isso? Faz. Cacaxe não faz isso? Faz. Mas são ruins? É, comparados com o Deft sim. Complicado, velho. Eu fazia? Não. Não. Bulas faz? Não sei. Olha o Bulas com o logo dos goleiros. Olha o que é muito dos goleiros. Ele gosta, né? Tem um monte dos goleiros. Quero ver se vai carregar isso aí. Cara, o ponto é que, tipo assim, a gente não tem acesso ao conhecimento daqui. Então, cara, o cara pode querer jogar LOL 20 horas por dia se ele quiser dormir 4 horas. Ele não vai melhorar. Porque ele não tem acesso ao conhecimento. Entendeu? Não tem o que ele fazer. Ele só sabe jogar só no Q. Só isso. Tipo, não adianta você iniciar uma, perder o ganho. E ele jogar só no Q vai fazer que ele jogue melhor mecanicamente. Mas não vai fazer com que o time dele seja um time melhor, tá ligado? Talvez pouca coisa, mano. Mas ele não vai ter um macro melhor porque ele tá jogando 20 horas só. Não vai, mano. Não vai. Tem milagre, tá ligado? É, eu acho que, tipo assim, deixa a LCK e a LPL lá, mano. E faz uma liga aqui. Um torneio entre nós. Até a própria Lec, mano. Não tem mais torneios assim, sabe? E tu acha que a gente ia ganhar do AG2 hoje? Cara, não. Mas, tipo, pelo menos ia... Mas tem outro time que dá pra ganhar. Por exemplo, a Laudia ganhou da Fenelic no MD1. Agora vai ganhar de uma T1 no MD1. Não vai, velho. Pra Lec é interessante deixar de competir com a LCK e a LPL e vir competir com a Conferência Sul e Norte? Cara, mas só tem G2, não? Vai de Lions, vai Teleri, Astralis. São bons times, mano. Pô, é mais G2, não? Bom ganho do Romântico. Faltou um dano. Faltou a compra do Kurt na base. Um alto ataque. Um alto ataque e qualquer coisinha vai conseguir ser... Ó. Nossa, Bounty. Bullins tem Flash. Bounty morreu, se pá, hein, mano. Hum, hum. Tá um encarraçante. Meu Deus do céu. Boa rápida do Bounty, mano. Não dá pra buscar esse conhecimento? É. No mapa, já tá levando ali aquelas vaste larva pra poder... É, lá, se dá. É, trouxe coach da T1 aí, mano. Stardust, por exemplo. Não faz milagre, velho. O de quiz? O de quiz é diferente, mano. Aquele ali é diferente, tá? Os time da LCS vão roubar o quiz de nós, mano. Vai mesmo. E ainda vão levar o dragão aqui na parte inferior. Se o Faker esbarrar com o Stardust na rua hoje, ele conhece? Óbvio, né? Conhece, conhece. Tipo, eu vi eles... No vlog da Loud, ele tava falando com os caras. Tava, tava. Ele tava falando com o Kero Guma, pá. É família ali, então. É, é família. É família. É família, ele é família. Você falou da cabeçada pra lança chegando. Futuramente, daqui a pouco, pega nível 6, fica mais fácil. Pensando que ele não saiu do mapa, né? Os caras da T1 gostam muito do Stardust. Por isso que é caro ele, né? Gostam mais aqui no Brasil, né? Gostam longe, né? É, é, é. Gostam mais ele daqui. Na Loud. Ele que quis sair? Não sei não, velho. Ah, tá bom, viu? E não sei assim que funciona. Quem vai querer sair do T1, pô? Tá doido. Quem falou isso? Ele falou isso? É justamente por isso que eu achei isso nessa falta de pressão dele um pouco cedo no jogo. Pra você poder atrasar o jogo desse Azir. É porque eu... De repente tentar parar ele de vez. O decreto do Imperador... Não, pera com essa porra, né? Dominique mandou um real e cinquenta centavos. Eu larguei os estudos. Eu larguei tudo para poder jogar profissionalmente e agora eu vou voltar para a escola. Faz alguma coisa ao Sunuti. Você me prometeu que ano que vem eu ia ficar no lugar do 6. Faz algo, Luiz. Eu nem tenho um segundo grau. Não que a gente sabe até agora, né? Faz algo, Luiz. Fala com o Cacabel para eu jogar semana que vem no lugar do 6. Ele é mais ruim que eu. É Fidomes. O que você falou? Zux. Já aqui, tipo, eles usaram a T1 que estava perdendo dinheiro, mas ganhou o Word. Foi só um exemplo. Tipo, não vai ter mudança de Cacabel para ele não, né? Não, não, não. Só na Oceani. Aqui eu fui, Gal. Carrega para nós isso aí, Kurt. É, vai ter três splits agora, o... O Meta é três splits, aham. Aqueles splits em curto, né? É, na Conferência Sul vai ter três splits também, não sei se você viu. Em um torneio a mais. Provavelmente deve ser MP3, tá? Eu acho. Anônimo mandou cinco reais. E tem filhas draft também. Forte, confirma! Ah, filhas draft não sei não, né? Rapaz, tá afiado pra farmar? Caramba, né? Ele farmou tudo. Mas como é que você é pago pra jogar? E aqui é do topo. Mas vai tomar de novo, ó. Zequinhas contra Kurt. Ah, ó o Skate farrapando. Agora é, essa Wave vai puxar a favor do outro lado. Então o Zequinhas vai ter que tomar um pouco a mais de cuidado. A vantagem dele é que o gato tá no outro lado do mapa. E você já vê a movimentação... O Filhas vai expor, né, mano? Tem que ter uma pool diferenciada. Hum, hum. Jogo cinco do Filhas é Kog. Pior que pegou esse Filhas mesmo, né, mano? Pegou, pegou. Baute. Êêêêê! Baute! Nossa! O que é? Ele é? Linhas nas rotações... Tá faltando. Faltando. O Hobbs vai chegar no quinto jogo e não vai poder pegar esse Jax dele, mas... Não. Máscaras vão cair. Ele vai ter que lançar um Jace, um Kena... Máscaras vão cair. Surprise. Carioca vai chegar no segundo jogo e já não vai ter uma Maokai? Não. Dá merda. Vai dar merda. Só que a Laude tem a vantagem numérica, por enquanto, e vai continuar tendo, porque o Kakashi não vai subir. A Ash ficou na Rota Inferior, pode participar com a... Ero no Bullinhas. Ero no Bullinhas logo nele, meu Deus! Não, não! Nossa, o Sant errou a ult. Não, o Hansant lutou... O Alistair só que o Alistair soltou, eu acho. Não, acho que ele errou, viu? Eu acho, na real. O que é que o Tal Alistair também é foda, né? É, o Ultimate no nada. É, o Ultimate no nada. Cara, eu não acho que foi culpa do Bullas, ele tomou a Arrow, velho. Pô, dá pra flechar, não? Aí pega no carry, não? O cara lá atrás. É, daí o problema é dele. Azul tem dash, Vigo tem W. Louros tem cleans. Pior que essa Arrow do mapa inteiro é foda, né? O Bullas tá sentindo a nova realidade? Acho que ele nem sabe ainda, velho. Ele sabe, eu acho que pressionou esses jogadores do Academy a renderem ainda mais? É. Tá afunilando os talentos, mano. Tá afunilando. Ou rende ou não rende. Pra equipar a Laude aqui, mano. PP da Launa. Bullinhas. Beleza, beleza, beleza. Beleza, Bullinhas. Alonid flechou. Meu Deus, como que esse cara não morreu, velho? Mata esse cara. Beleza, Han Sante. Como que esse cara não morreu? E aí, ô, cara? Cara, o Sante não estava esse porco, não? Ele não tinha, ele não tinha. Han Sante. Olha o Wayne pegando o plate. Player premium. Mano, o Alonid tá fudido. Ele telou, morreu e perdeu o flash. A LLA tá clima de velório, pior que tá rolando essa LLAzinha, né? A LLA agora... Acabou, né? Acabou. São dois times, um no Brasil e um nos Estados Unidos. Acabou. Ah, entendi. Então, um vem pra cá, pra Conferência Sul e outro pra Conferência Norte. Sim, sim. Então é Rainbow Seven e a Strahl deve ir pra lá, né? Ah, não sei se esses dois times já teve... Cara, você viu que o Nikoloff postou um negócio lá de um time que poderia estar indo pra outra liga? Não, ninguém não. Não, os caras estavam spamando aí, o TT Nikoloff, que vocês tinham visto. Que time pode ir pra Conferência Sul e o LLA? Cara, ele não falou. Ele falou que ouviu que algum time poderia estar indo pra outra liga, pá. Eu acho que é loud na LEC, mano. Mano, cara, escuta o que você tá falando. Você conhece a Lua já, né, Azush? Pode acontecer. Curt, só lá ele, Curt, só lá ele, Curt, só lá ele. Tomou dos equinhas, puta merda, velho. Olha ele sem flash. Fudeu, mano, a Trox tem TP. Ele já gasta o TP cedo, já vai dar a cara na sentinela. Você vê que a Lua falou, tudo bem, já entendi o recado, tá indo embora. Fica com a Alta aí. Lembra que eu comentei que o grande uso da Camille do Ultimate é você usar... O time da Fúria de CS fica no NA? Cara, eles devem ter uma estrutura lá, né? Existe esse mundo, mano? Deles terem uma estrutura? Não, da Fúria jogar a Conferência Norte, já que o time de CS deles tá lá. Pô, o Curt derreteu, mano. Morreu o bote, tirou o top, morreu. Ai, ai. Essa Loud, ela não vem... Cara, não vem pra disputa, né? Desse Academy hoje. Ele é muito bom com esse Eclipse, ele consegue trocar... Que loucura, mano. E consegue brigar sem problema nenhum, enquanto o Camille depende um pouco mais de tempo. Ele carrega? Não tem visão, já veio a bomba, o míssel não encaixou, ele vai só formar... Talvez, tá ligado. A Fúria tem time de Apex, né, no NA. A verdade, mano, a Fúria tem Valorante ainda, velho. No Enei, mano. Tem Valorante, Valorante. É, a Fúria só não tem um desempenho bom no LoL mesmo, né? Mas eu acho que esse time da Fúria, acho que eles ainda vão voltar nesse CBL LoL, né? Traz um pouco mais de follow-up pra jogar... Vou voltar pra onde? Acho que eles vão, mano, cansar uns playoffzinhos, talvez, né? Ah, talvez. Talvez. E a gente vê como que o Gato vai tentar desenvolver esse partido, né? A Fúria tem bastante título no CS, eu acho, não? Mas é difícil, né? No LoL e no Vavá, acho que eles são meio fracos, mano. Mas no CS eles são referência, mano. Não tem? O quê? CS? É, os caras falaram que nem no CS tem título. Fodeu. Não, o time é... Eles sempre batem de frente com os caras lá, mas... Pô, Cacerato, Fire... Impossível não ter um título. Yuri. Cara, por que... Pô, não gostei. Por que você tá lutando ali no StarJuid, mano? A Ash não tem Prince. Tem um ano da Liga. Tá nervoso, mano. Peraí que fala o Aloud. Vão perder duas torres. Peraí? Vão. Vão perder duas torres, meu. Morf, será? Não, né? Olha o Bulas querendo cobrar. Morf certa? Eeeeee, Bulinhas! Vai ser um Big Taste, um... Milkshake médio. Nuggets de 10. Ah, vai tomar, meu cú, mano. Tinha um safado essa Aloud, velho. Ele queria muito lutar, mas não tem o que ele fazer aí, né? É, tipo... É lógico que já tinha dado ruim, né? A Cal da Aloud. É, a Cal já tava ruim. Eles esquivaram muita coisa, mano. Pra pegar Drake, velho. Não tem deixado dois no Drake, três mid. Ah, eles poderiam defender mid, só. E depois ir pro Drake. O Alistar tava sem ult. A gente não ia conseguir dar face check fácil. Ele ia ter que ir vado também, né? Ele ia ter pego o top, defendido o mid, talvez. O pessoal pensa muito nesses Drake, né? É que é fácil esse Drake. Você pega ele, não tem erro. Você tá usando ele. A Aloud tá usando agora esses dois Drake. Não importa o que eles façam. Tem um efeito ali, né? Tem, tem. Uma resistência, uma armadura. Precisa pensar, pausar. O N vai carregar isso que eu tô sentindo, né? Eu posso co-cham mandar os caras givar todos os Drake. Que isso? Luta larva, pega todas as larvas, giva o Drake e vai levando as torres e tudo. Nesse pico de luta, porque o Aloud já tá com dois itens. A oportunidade coletora é muito dano. Ele encosta no adversário. Ele já perde o corte ali, já, né? Sim. No oportunidade, o corte já tem o power spike. Quando ele fecha a coletora, amigo, já é um segundo muito forte. E aí, ele já jogou. Esse é o último jogo, garoto. Esse aqui é um jogo muito mais técnico da Ryzen. Não tá com muitos abates. Tá acabando tarde, né? Esse Academy. Esse Academy tá durando muito tempo. É o último Academy, né? Atores e times, mano. Acho que esse Tier 2 vai continuar, não. Vai, mas eu não sei se vai ser Academy, tá ligado? Nesse formato aqui, né? É, não sei se vai ser esse formato. Não sei como vai ser. Será uma bomba de notícia no meio do split, né? Com os split tudo começando agora. Não sei se é o ritmo de vitória. Acho que a Laude ainda tá com um jogo que é só assim. Beleza, gente. Eu já quero folga. Não é folga, mas eu tô um pouco de luto, né, mano? Pelo que rolou aí com o nosso CBLAUzinho, velho. Um pouco triste. A questão é, né? Eles vão ter que ter tempo. O fato bom pra Laude é... Preciso respirar um pouco, sabe? É, a gente viu aí a Oceania acabando. Turquia acabou. Japão. Lúcia. LCS. Chegou aqui, né? E aí que... Tá, a TV não chegou aqui, mas estão forçando pra chegar. É, estão forçando pra chegar, exatamente. Os brasileirinhos felizes hoje, os caras se incomodam? Os americanos estão se incomodando, né? Porque a gente alegra. Assistindo o CBLAUzinho. Por mais que o NOS é ruim, né? Sabe o que o NOS é ruim? Mas tem conteúdo, né? Tem brunzinho. Mas tem Horst tomando pick-off. Mas mesmo assim... Mas tem o novo estilo do Hobbs. Todos os jogos tem história no CBLOL. Todos os jogos. A gente sempre cria uma história. E a gente faz tudo com tão pouco, né? É verdade. Tipo, o cara xingou o outro na solo kill e você já vira uma bola de neve que é uma história pro game, filho. Kurt tomou de novo. 0-3. 0-3. Tá muito off do game. Muito off. Muito off do game. Se um cara manda uma farra pro outro, os caras já começam a snowballar nisso até chegar no jogo. Tá tiltado, se afaste. E avança um pouco mais o mapa, que é o que a gente tá esperando deles. Aproveitar essas vantagens, vão pegar mais um stack do dragão, vai ficar dois stacks pra cada lado. O pior é que a NTZ é doideira, né? Os caras fida todo o split. E aí logo no split que vai virar a conferência, os caras tá bem, né, mano? É tomar no cu, mano. Muita sorte com essa porra de NTZ. E é o split que eles estão melhores, velho. Moral, mano. Aí os caras vão olhar e falar, ixi, a NTZ aí merece. É, tem tradição, tá jogando bem, não sei o quê. Parece que os times já sabiam, mano. Sei lá. Não, não, o Caviel falou que todos... Tem BRTT com uma visualização gigantesca. Não, mas o Caviel falou que todos os times ficaram sabendo ontem, antes de ontem, sei lá. Ah, então foi tudo recente, né? Cara, até pros times, né? Que ele pegou dois mil de ouro na frente da Camille. Ele tem uma volta a seu favor. Demais, demais, demais nesse ponto do jogo. Ele é nata, né? Com bastante vantagem. Ele em mãos, basicamente. Fazendo essa diferença. Tudo bem que tem uma diferença ali no... Pro Gulecha, mas é suporte, né? Vamos ver agora. Como que o... Joguinho difícil pro Alaud, velho. Tá um Sante carrega, Azul? Cara, esse é a vantagem total. Ou N. Sante ou N tu quer esse jogo? Pô, queria ver N, né? Mas tá azedo, tá azedo, já. Sempre tá azedo, né? A verdade é essa. Esse TPzinho aqui. O Zecas não morre, não? Nossa, o Kurt chegou morrendo, velho. 0-4 com essa Camille. O Kurt tá muito host, velho. Nossa notícia abalou mesmo, mano. Menino, velho. Abalou. Porque chegou no TP meio estranho. E daí, deu de cara com o Azir atrás dele. A Camille pelo lado. E ele que pode... Ele poderia muito estar na side, mas eles querem brigar. Ó o Bound, velho. O gato salvou a galera ali. Que o Bound tava preparado nesse flash aí. Pra poder fazer o reingage, amigo. Eles tem que levar o gato. Porque eles querem barão. Nesse ponto do jogo. Claramente, eles querem barão. O Kurt só não farma, não? Até pegar item? Ainda mais o Kurt que tem o TP. Que pode voltar daqui a pouco. É com dois itens já, né? Ah não, o Kurt, né? Tá quase com dois. Nossa, o Bula é pego. Meu Deus. Ei, 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 ei. Darabé, hein? A risadinha dele. Porque agora o Zeca perdeu o TP. Ele que tinha... Morte certa, né? Lucas Simon mandou um real e cinquenta centavos. Me chamaram de louco. Gestão Vincar Rei. Polinas vai pra Zé. E eu ava afundando a pentacampeã. A gigantesca. Pode até ser verdade. Mas que eu entendo uma coisa ou outra... O Kurt não vai morrer de novo, não? Vendi na alta magnética. Profite. Pra mais dicas, sigam. A questão aqui agora é... Alonid tem TP. O resto, o outro lado da Laude, não tem. Tiraram finalmente, né? Então agora dá pro Zeca se comprometer... Cara, pior que existe um mundo que... Vale mais às vezes você... Ter um marketing bom no time, né? E fazer um conteúdo até do que ganhar o CBLOL. Mas não pode ser muito azedo, eu acho. Quanto a fé? Tipo, muito ruim, né? Então, mas você pode ficar ali no meio de tabela. Sim. Com marketing legal, com conteúdo. Uma boa torcida. Tipo a Cage. É, tipo, você contrata os melhores pra tentar ganhar o CBLOL, que nem a Kabum fez. Gastando muita grana. Por mais que você ganhe, mas você não tá, tipo... Não tá tendo retorno, né? Disso, em grana. Porque, pô, os caras ganham o CBLOL, mas ele fala que sai no prejuízo ainda. Aí é foda, pô. O cara ganha o campeonato e o time ainda fica negativo? Na receita? Não, o Cash falou que esse novo... Novo bagulho, novo formato aí vai melhorar a grana dos times. O CBLOL morreu, mandou um real e cinquenta centavos. Se hoje o título dos Goldens já é visto como o ano perdido, Imagina, depois de matarem o CBLOL. Sinto muito, vovô. Seu título foi revogado. Leiteiros Cup, né, mano? É, literalmente. Volta a cair, apanha, sai. Volta a cair, apanha. Rapaziada, vamos que... Dá uma outzinha, Santi. Pelo amor de Deus. E daí o Zeca não vai pra bot lane, não vai pro meio. Amor próprio. Não luta. E fica esse negócio meio indeciso do que ele quer ser. Aí passando a galinha da visão lá atrás. Ainda assim, a Laude fica de novo por essa rota do meio. O que o Laude tá arrumando, mano? Aran? Ah, tem Drake. Ele deu o TP porque quis dar o TP. Ok. Querem brigar, eles querem continuar esse Aran. Eu gosto do Aran. Eu jogo bastante. Eu gosto do Aran. Tá errado esse Aran. E vamos lá. Eles não tá aberto. Eles querem startar o Baron, mano. Pode ser? Mid caiu. Pôr, hein, mano. Pôr, tá pelo outro lado. Passa a flecha, não acertou ele. E a visão ali já é tirada... O Linhas, rançante. O Linhas tomou. O Linhas tomou e foi. Morreu. Se o Bonte morrer, é de boa. O Baron caiu. O gato resetou, o gato resetou. O gato resetou. Beleza. Cacaxe pego. Dá pra jogar isso, não dá não? Vamos, hein. Vamos, hein. Pior prêmio. Pior prêmio. Pior prêmio. Pior prêmio. Nossa. E aí, safado. Tá bom. Pior prêmio morreu. Pior prêmio morreu, mano. Olha o gato, olha o gato resetando. Tem o gato, 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 tem o gato. Romântico, 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 romântico. Romântico. E do outro lado, ainda assim, o gato com mais um neutralizado nos resetes. O gato. Se pegar o Drake, tem jogo. Pegar o Drake, tem jogo. Indecisa. Irmão, e olha, foi por pouco, tá? Porque o barão ficou com um tipo 100 de vida. Que eles erraram o golpear. Então, se o gato rouba aquele barão ali, acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. E agora eles vão... O jogo, se rouba? Fala medalha. Skit, eu tenho uma coisa pra dizer, irmão. Quando você não decide as coisas na sua vida, alguém decide... O gato não tem smite, velho. Tomou erro. O gato tomou erro, romântico. O Mengoto foi atropelado pela fúria hoje. Hum, vai ter fight, hein, irmão. Ele poderia ter telado o Flank, esse pá, velho. Ele tinha a Flash. A medalha nem aguentou assistir a Academy 8, velho. Muita info, velho. Todo mundo muito abalado ainda, mano. É, o pessoal tava falando bastante também. O clima tá... Os ânimos, né? Uhum. Tavam exaltados. Tu acha que é tempestade em copo d'água, Zux? Não, acho que tem que... É válido? Tem que ter essa discussão. Tem que reclamar, né, velho? Não dá pra só deixar. Pô, se a gente estivesse falindo, beleza, né, mano? Mas a gente não tá, velho. Tão... Tão acabando com nós. O bom é que deve rolar uma solo killzinhas massa, né? Talvez um team aí na Conferência Norte. Jogando uma solo kill DNA. Rouba os vestes do Impact. Fiquem ligados. Posta de TVzão aí. TV grana. O Roach contra a Berserker, né? Só no quê? Vai ser bom, hein? Tipo assim, vai ter pontos positivos, velho. Tem que também apoiar esses pontos aí. Média, medalha. Cara, média. TV grana. Tentando dar... Pô, tentando dar pontos positivos, né? Se eu não ia gostar de estar assistindo o robô Impact na solo kill. Ah, ia mais. Roubou o buipo. Vai ser da hora. É, mas tu tá contando que os caras vão pra lá, né? Talvez nem role isso. Como foi essa? Bounty! Bounty pego! Bounty pego! Morte confirmada? Cadê o dano? Que dano, velho? Eu tô zoando, cara. Calma. Tô zoando, velho. Tu tá zoando, mas não tanto, né? Tu é a favor dessas mudanças. Não. A gente tem que esperar, né? Pra ver. TV grana. Monetiza, velho. É... Não é o que a Ryze quer. Faz um videozão aí pra galera, mano. Vou, vou trazer esse videozão. Roubaram o nosso ouro. O CBLOL acabou. Como é que é? Roubaram o nosso ouro. O CBLOL acabou. Cara, eu gostei desse título, velho. É o título do meu vídeo, eu acho. Mas pode roubar, eu deixo. Beleza. E machuca mais. Muito mais se ele consegue ter espaço pra bater. E acho que o grande problema da Ryze agora é justamente esse. Tudo sobre cliques. Falou com uma imagem preta e branca, né? É, é, é. Clima de luto. Bounty pego, hein? Bounty pego, hein? Bounty pego, hein? Beleza. Vamos engastar tudo no bounty? Ele engaia. Ele virou, ele virou. Olha o Alonid. Olha o Alonid, ousado. Zequinhas. Bulas ficou, Bulas ficou, Bulas ficou. Olha o Zequinhas premium. Olha o Zequinhas premium. Olha o Zequinhas premium. O Zequinhas premium. Deixa aí molde. Gegê, mano. Ele. Eni. Gegê. Laude Academy, 0-4. Ai, ai. Los, 0-4. Laude Academy, 0-4. Foi aí. Tão de parabéns. Tão de parabéns. Ambas equipes. Tão de parabéns. Aqui eu fui, mano. Tô liberado? Tô liberado, Zux? Ah, acho que sim, né? São quase oito horas de live. Vamos jogar uma sala do Kay pra galera? Tava pensando, hein? Abre aí, mano. Quer, quer. Se eles demoram um pouco mais, aí é daquela... Quero enviar um live. Essa é a...